Fala aí, pessoal! Beleza? Aqui é Alessandro, do projeto Casa dos Clássicos, e hoje é dia de falar de Dance Music. Pois é, galera, pra mim falar de Dance Music é muito especial, porque vivi muito isso, nos anos de 90, era uma febre aí no mundo inteiro. A Dance Music, com suas várias vertentes, ela teve algumas que tiveram mais sucesso, como, por exemplo, a Eurodance. A Eurodance, como o próprio nome fala, originário na Europa, principalmente ali a Alemanha, Holanda, Itália, grande celeiro aí de artistas dessa cena, realmente dominavam o mundo. Além dos Estados Unidos, Ásia e o Brasil também, teve muita gente que caiu realmente no gosto da Eurodance, da Dance Music. Galera, o cara que a gente vai falar hoje foi um dos grandes artistas dessa cena, continuou em atividade e lançou, em 93, o primeiro disco dele, eu diria a obra-prima dele, porque geralmente esses artistas de Eurodance têm poucos álbuns, mas realmente cada um ali, a sua maneira, marcou. Pois é, galera, eu estou falando aqui do Néstor Alexander Hadaway, trindadiano barra germânico, que lançou em 93, o primeiro disco dele chamado The Album, simplesmente The Album, esse aqui, olha só, um disco para mim muito especial, eu diria, eu acho que foi o primeiro disco, o primeiro disco que eu realmente ouvi, foi o primeiro CD que eu vi na minha vida, foi esse aqui, ao lado do meu amigo Dudu, Dudu, lembra aí? Então foi bem bacana, marcou demais, e a gente tem aqui grande sucesso para a carreira do Hadaway, como por exemplo, o Ares Louve, que com certeza você que ia para a boate dos anos 90, ouviu e dançou essa música, olha só. Pois é, galera, essa canção realmente fez muito sucesso, é o maior hit da carreira do Hadaway, e teve em todo canto, né? Era top em todas as listas aí de dance music, tocou em tudo que foi boate, aqui em São Luís tocou demais, mas até hoje, né, quando a gente vê Festa Retro, essa música tem que tocar, realmente marcou muito. Para vocês terem uma ideia, ela ficou até selecionada em trilha sonora de novela da Rede Globo, salvo engano, foi a novela Sônia e o Meu de 93, o Ares Louve estava lá, esse clássico do Hadaway. Galera, outras canções também que fizeram muito sucesso nesse trabalho aqui, além de Ares Louve, são Rock My Heart, Rock My Heart é o que fala, né, pessoal? Assim como a maioria das canções, Guilha da Eurodense, de amor e relacionamentos, essa foi apenas mais uma, bem dançante, bem bacana a canção do Hadaway. Pois é, galera, outra canção que eu destaco aqui é Life, Life will never be the same, Life is changing, Que também foi um clássico do Hadaway, mais conhecido até que Rock My Heart, e bem lembrada também pelos fãs da cena Eurodense, é desse disco. E outra canção, pessoal, que eu vou destacar aqui é I Miss You. Que é uma balada, na verdade, geralmente esses discos de Eurodense, de dance music, na verdade, naquela época, sempre tinham por volta de 11 faixas, das 11 faixas aí tinham os dois remixes, e sempre uma balada, e essa balada aí realmente fez muito sucesso aqui no Brasil, porque ela foi trilha sonora da novela A Viagem, da Rede Globo, 94, vocês lembram? Pois é, Hadaway é o cantor dessa canção, realmente foi o mais um hit na carreira dele. Pois é, galera, o Hadaway, na verdade, ele, como eu falei, ele é de Trindade Tobago, rodou os Estados Unidos, soubater na Europa, em Colônia, na Alemanha, lá que ele começou a fazer sucesso, e no caso de What is Love, a letra e a Guaranjo, eles já estavam prontos, então os produtores não tinham alguém que cantasse aquela canção, então, assim que ele chegou lá, começou a fazer sucesso com essa música, gravou, estourou no mundo todo. Pois é, galera, então espero que vocês tenham gostado da nossa recomendação do final de semana, que foi aqui, olha só, Hadaway, o primeiro do Hadaway de 93, fez muito sucesso, muita gente dançou, inclusive eu, gosto muito dessa música, o What is Love, e vou recomendar também essa coletânea aqui dele, All The Best, His Greatest Hits, do Hadaway, que tem aqui, obviamente, o What is Love, umas duas versões, três versões aqui, tem outras canções, como Fly Away, como, que é mais que tem conhecido aqui, Catch of Fire, que era de Malhação, enfim, grandes hits da carreira do Hadaway, que está nessa coletânea, e recomendo para vocês. Pois é, pessoal, então a gente se vê aí na próxima quarta-feira, agora a gente está gravando vídeo também as quartas-feiras, com mais um grande clássico aqui no nosso projeto, Casa dos Clássicos, um disco aí que foi relevante em algum ritmo, seja rock, dance, pop, MPB, reggae, enfim, com certeza vai estar por aqui, beleza? A gente se vê lá, meus amigos, obrigado, até a próxima, valeu!